Tarefa diferente. Trabalhar com pessoas é sempre muito difícil. Um líder, mas muito importante, ele era um líder comunitário, o Sr. Miguel Gatine, já falecido. O Sr. Miguel dizia, eu me envolvo com a igreja, a escola, eu lidero. E eu perguntei, mas isso é uma tarefa fácil? Não, é pior que tocar 30 vacas pela estrada fora, sem cerca e com milho novo na barranca. Mas por que o Sr. toca? Porque mesmo que elas incomodem, no final tem bom líder. Que bom líder, o resultado é bom para quem se envolve com a comunidade.